Hoje a gente vai falar sobre, meu, essa aparição, não foi uma aparição qualquer, olha só, quando eu estava falando com o cabeceiro, eu fico brincando, olha o que aconteceu, apareceu um óculos parecidíssimo com o do Chico Xavier, dizem as pessoas que era Chico Xavier, vamos dizer quem era, se realmente era ou não era, é que a foto aqui não está tão boa, mas se você assistiu no Youtube, eu vou pedir para o meu editor colocar na foto, tá bom? Nossa, gostei de fazer vídeo aqui, confortável local, não, não vai dar para fazer, então é o seguinte pessoal, é o seguinte, sejam bem-vindos ao canal, não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de deixar o seu comentário, isso é muito importante, isso faz a grande diferença no canal, sempre que vocês deixam like, deixam comentário e compartilham, o Youtube fala, caraca meu, o conteúdo do cara é bom, vou divulgar, vou mandar para outras pessoas, Então é importante que vocês façam esse trabalho, isso é por isso que eu sempre peço para vocês, deixa o like, deixa o comentário e compartilha, tá? Você vai lá na flechinha aqui, se você está no Instagram assistindo ao vivo, deixa o coraçãozinho, vai aqui na flechinha e manda para a galera também, mesmo que a pessoa não assista agora ao vivo, ela vai assistir na hora que der, tá bom? Então, certo, porque vai ficar gravada, sempre tenho deixado as lives aqui, segue o meu Instagram, eSabag, segue o Espiritismo Online Raiz, segue a gente no TikTok, Espiritismo Raiz, no Facebook, Espiritismo Raiz, e uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, existe um aplicativo, vocês sabiam disso, o Eduardo Sabag? Você vai, só que por enquanto só tem para Android, tá? Você vai lá na Apple, na Apple Store, não, na Play Store, deixa eu procurar Play Store, e você escreve Eduardo Sabag, na Play Store, vai aparecer aqui, Evangelho para o Eduardo Sabag, você baixa ele, você baixa ele, ele já tem, se eu não me engano, mais de 20 mil baixadas, mais de 3 mil avaliações, se você já possui ele, não se esqueça de avaliar, tá? Se você não possui, vai lá, baixa, avalia e faça o Evangelho por lá, porque assim a gente acaba fazendo com que outras pessoas conheçam o canal e o Espiritismo por conta da Play Store, agora, então vale a pena pra caramba, a gente sempre trabalhar, porque o Espiritismo, né? Qual que é o intuito do Eduardo? É trazer o Espiritismo para a vida das pessoas, fazer a reforma íntima, mudar a pessoa de dentro para fora, fazer com que ela like seus hábitos ruins, com vista nos seus bons hábitos, melhorar, gerar o melhor lado de cada humano, então é importantíssimo isso, tá bom? Bom, vamos lá, o que eu queria falar para vocês é que graças a Deus a nossa campanha da caridade deu super certo, deu super certo e é muito legal e agora nós estamos fazendo doações para várias polícias militares, principalmente para, fizemos aqui o 5º Batalhão de Londrina, Paraná e eles fizeram a distribuição dos brinquedos, foi muito, muito, muito legal e, quer ver, ó, tá com o quê? Mais de 800 pessoas foram beneficiadas e agora eles estão fazendo distribuição em outros locais. fechamos também com a PM Goiânia, com o Coronel Gente Fina, eu nem vou falar o nome dele porque eu não sei se eu posso, mas assim, ele tá, ele recebeu os brinquedos, tá recebendo os brinquedos hoje, amanhã e vai fazer a distribuição em áreas rurais de Goiânia, eles vão fazer porque ele tem alcance em Goiás inteiro, né? De Goiás, perdão, não de Goiânia. E ele vai fazer essa distribuição de brinquedos para locais que não se chega, porque é fácil você chegar nas capitais, isso um monte de gente deve fazer, deve distribuir brinquedos para as crianças que precisam. Mas a gente conseguiu, graças a Deus, com a ajuda de um inscrito que eu conheci lá em Goiânia, o capitão, né, que eu conheci em Goiânia, esse contato e agora ele tá fazendo essa distribuição, vai ser muito legal. Então, o seu dinheiro, o meu dinheiro, o dinheiro de todo mundo que contribuiu com pouco, com muito, vai realmente chegar onde precisa, que é na mão das crianças pela ação da polícia, o que é muito bom, a gente transforma a mentalidade da criança, vendo que a polícia tá fazendo essa bela caridade e você acabou ajudando pessoas de bem, você fez essa parte. E o principal que uma criança que às vezes não tem condições de ter um brinquedo, vai ter um Natal melhor por isso. Tô parecendo propaganda, né? Mas legal, legal, bem isso mesmo, totalmente verdadeiro. Bom, não tem mais o que falar. Ah, mais o que falar sempre, a loja da caridade, a chama violeta, chegaram umas pedras grandes pra caramba, porque antes você comprava um quilo de pedra, iam várias pedrinhas de 250, 300 gramas, agora não. Agora você compra 3 quilos, tem pedra de 3 quilos, 2 quilos tem pedra de 2 quilos, 1 quilo tem pedra de 1 quilo. 500 gramas tem pedra, talvez de 500 gramas, eu não sei. Mas vale a pena então, você acessa lá, loja chama violeta. É a loja da caridade, porque é a loja oficial do Espiritismo Raiz, que é a minha loja, né? E a gente faz várias caridades com a grana que a gente ganha lá. Inclusive agora recentemente eu tô comprando meu ração pra um monte de ombros que realmente precisam. A gente faz um monte de ações, você fica ligado lá no Instagram, na loja da caridade, que você vai ver. Mantemos cachorros, orfanato, asilo. E aí tá cheio de coisa, cheio de coisa legal pra você acessar lá. E agora o que eu gosto mesmo, que eu gosto de verdade, é quando a galera compra a caneca, quando a galera compra itens que vão melhorar a reforma íntima dentro da casa dela. Vai colocar na casa, a canequinha aqui, a caneca marota do Espiritismo Raiz. Aí tem a camiseta, mas aí também tem as pulseiras, tem os colares, tem um monte de coisa legal, pedras que contêm energia, show de bola, show de bola. Tem itens de resina que eu fabriquei alguns desses. Por exemplo, esse aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Eu que fabriquei esse. A maioria desses, na verdade, eu que fiz. Olha que legal esse aqui, é uma bandeja da praia. Eu sinto bem, porque quando você tá longe da praia, te dá uma boa sensação, né? Então é o seguinte, vamos que vamos. Hoje a gente vai falar sobre algo que aconteceu quando eu estava tendo uma live com o meu amigo João Paulo, da KBC. Estavam conversando com ele e blá, 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 quando de repente, eu não vi nada, na verdade, a gente só conversou. Mas um seguidor tirou um print. Um seguidor, né? Eu falei, posso usar seu nome pra eles verem que é real? Ele falou, pode. É o Edmar Venda Digital. Aqui, ó, tá ficando no meu Instagram. É real, não conheço ele, nunca tinha conversado com ele. Ele era só, ele era um seguidor nosso. Ele tirou um print e por, por, sei lá, apareceu no print um formato de um óculos. Olha só. E não tem filtro assim, desse jeito. Vou pedir pro editor colocar na tela do YouTube. Olha que interessante. E eu pergunto a vocês, o que é isso? E dá pra ver que é um óculos muito parecido com o óculos do Chico Xavier. O que é isso, né? Vocês sabem que todas as vezes que eu vou num podcast, acontece alguma coisa. Que é pra mostrar a veracidade do plano espiritual. Então, eu fui agora no Snyder, né? No Snyder Podcast, que é um podcast que só vai policiais, mas eu acabei conseguindo ir lá. E, meu, bum, de repente, do nada, deu uma batida no lugar. E os caras falaram, que isso, que isso? Onde que bateu? Caramba, caramba. Isso aconteceu no Inteligência Limitada. Aconteceu em podcasts como aquele da Josie Gamer. Que, meu, ela falou assim, a câmera só tem a luz verde. A vermelha. De repente, virou pra verde. Ela falou assim, eu nunca vi essa câmera ter a luz verde. Nem sabia que tinha a luz verde. Então, esses fatos que ocorrem, assim como essa aparição, eles ocorrem a fim de mostrar pras pessoas que é real. Eu tava lá fazendo o programa com a KBC. Inclusive, foi muito legal. A gente fez três programas na KBC e três no meu. Então, nós dividimos, na verdade, né? Nós fizemos uma gravação no túnel, toda coisa e tal. E depois dividimos em dois programas diferentes. E aí, tem uma luminária lá. Tô procurando aqui pra mostrar pra vocês. Uma luminária que... Aqui, ó. Que ela ficou piscando. Sendo que ela nem pisca. Ele falou assim, meu, essa luminária nem pisca. Nunca piscou na vida. Ele pagou 400 pontos. Ficou falando, ah, paguei 400 pontos e tal. Que cara, né? Pra uma luminária, né? E... E aí, foi nesses vídeos aqui. Né? Você vai lá na KBC. Tem um... Era assim. A gente tinha um vídeo na KBC, um vídeo no Eduardo. Um vídeo na KBC, um vídeo no Espírito de Israel. Um vídeo na KBC, um vídeo no Espírito de Israel. Então, são seis vídeos divididos em três partes. Em seis partes. Em dois canais. E aí... Inclusive, dá uma força pessoal lá na KBC. Dá uma seguida lá. Olha, tô com 899 mil inscritos. Segue eles lá. Vamos bater 900 mil. Então, é o seguinte. É óbvio que isso. É claro. Que isso é uma demonstração. É que se eu falo, a galera fala. Ai, meu Deus do céu. Você tá se achando. É claro que foi o próprio Chico Xavier que quis fazer isso daí. Que quis dar essa demonstração. Que realmente, o nosso trabalho do Espiritismo está bem acompanhado. Não é que eu acho que não sei o quê. É que realmente, o fato da gente ajudar as pessoas sem pretensão nenhuma. Sem visar ganhos financeiros. Isso que é muito difícil. Porque hoje os espíritas só estão querendo ganhar dinheiro com a religião. E os outros religiões também. Então, é óbvio que isso faz com que os bons espíritos querem trabalhar conosco. Quando a gente faz o possível pra aplicar a reforma íntima nas pessoas. E não só ficar aquele papinho pra melhorar nosso ego. Pra aumentar os seguidores sem o propósito. Que o verdadeiro propósito é fazer a reforma íntima na vida das pessoas. É óbvio que a gente vai ser recepcionado e auxiliado pelos espíritos superiores. Você espera o quê? Que o cara que tá cobrando 200 reais pra atender a pessoa vai ser assessorado por um espírito do bem? Duvidado, né? Mas, claro que se você tá fazendo o bem com o propósito de fazer o bem. Você vai ser assessorado por eles. Inclusive no livro dos espíritos ele fala assim. Pô, tem como entrar em comunicação com os espíritos puros? Eles falam se aquele... Ou não sei o livro dos médicos que fala essa parte. Acho que o livro dos médicos é a comunicação. Ele fala que nem que tem o intuito de auxiliar. Sem ter pretensão nenhuma. Sem ter ganho próprio nem nada. Que é pra isso que a gente tem esse canal aqui. E você vai ser assessorado por esse espírito. Então por isso que as pessoas perguntam assim. Pô, mas Eduardo. Como assim o seu mentor é o apóstolo Pedro. Que agora é o Violetinha que tá aqui. O Violeta que vocês já conhecem. Não sei o que aconteceu. Mas ele tá aqui desde aquele dia. Que também é um espírito super evoluído. No mesmo nível provavelmente. O Violeta na verdade é uma mancha só. Ele não tem olho, não tem braço, tem perna. Ele é só uma mancha. Uma mancha Violeta. Com uma energia estupidamente forte. Entendeu? E ele é um espírito muito evoluído. É um espírito que já se despojou dessas coisas. Já tá num nível evolutivo. Que ele consegue, por exemplo, ver tudo. Ouvir tudo. De todos os anos. Eu não entendo direito. Também não fico pensando nisso aí. Porque também não é problema. É problema do Violeta. Ele que se vira pra ver as coisas. Tô brincando, é claro. Mas assim. Por que as pessoas falam assim. Mas isso não é muita presunção. Pô. A gente vai lá nos eventos. Certo? Igual foi no caso em Goiânia. Que eu registrei. Mas todos os eventos são a mesma coisa. Você vai lá e a galera fala. Putz. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Pera aí. Eu vou pegar aqui pra vocês verem. Isso eu tenho. Eu vou procurar aqui nos backup. É só um vídeo pra terminar o namoro. Todo mundo fica perguntando. Ah, eu terminei o namoro. O que eu faço? Eu tenho uma listinha aqui. Mas o fato é assim. As pessoas são curadas de doenças. Nos nossos eventos. As pessoas recebem o recado do anjo da guarda. Entendeu? Recados do anjo da guarda que não teria como. Eu vou fazer uma predice. Boa ideia. Vou fazer uma predice e colocar ali. Recados do anjo da guarda que não teria como eu saber da pessoa. Né? Da família dela. De escolhas delas. Que é impossível saber. E as pessoas falam isso nos eventos. Elas dão esse depoimento. Existe um vídeo. É que a gente, por causa do marketing, acaba colocando nomes diferentes. Tem até a cara da Marcia Fernandes no vídeo. Que pareça. Mas existe um vídeo de Goiânia. Que foi o único que eu gravei. Que mostra claramente as pessoas falando. Pessoas que eu não conhecia antes do evento. E que não colocaram nome na lista. Não colocaram nada. E as pessoas falam. Ó, eu fui curado disso daqui. Da que achei o vídeo. Por exemplo. Teve um cara que foi curado em Brasília. E ele foi lá. Agradecer em Goiânia. E achei. Achei até o cara. Ó. Ó o cara vai falar. Tem gente que não tem nada. Ó, esse aqui. Ele tava com dor na perna. E saiu a dor na perna. E ele falou. Esse daqui. Mas ele pode ser assistido. Olha o que o outro vai falar. O que o próximo vai falar. Ele foi em Brasília. Tanto é que eu tinha uma dor muito grande do joelho. E eu tô explicando pra ele aqui agora. Que melhorou. 100%. Entendeu? Depois do encontro. Depois do encontro. Foi 100% zerado. Então. Eu nem perguntei nada. E os mentores já foram falando sobre a questão do meu serviço. E que bateu certinho. E é o que eu tenho que tomar. As decisões. No meu serviço. Tem uma dor que eu tava sentindo. Sim. Eu fiz a cirurgia da vesícula. Mas aí. Pós. Operatório. Passou um período. Eu comecei a sentir uma dor do mesmo lado. E. Inclusive. Aí eu até tinha falado pra ele. Ele falou assim. Não. Mas os mentores já estão fazendo tratamento. E do tempo pra cá. De Brasília pra cá. Eu não senti mais. Assim. Ele detalhou uma coisa. Então você vê aqui. Isso aqui meu. Não é impossível. Tem vários depoimentos assim. Se o meu mentor vira pra mim e fala assim. Eu sou o apóstolo Pedro. Eu falo duvido. Eu duvido. Eu sou o apóstolo Pedro. Só que aí o cara faz isso daqui. Como que eu vou falar que não? Não é verdade? Porque os caras falam. Por exemplo. Chico Xavier. Sempre falam. Ah. Mas tem a senha. Tem que ter a senha pra falar com o Chico Xavier. Tudo. Porque. Diziam. Não sei se é verdade ou não. Mas disseram que ele tinha deixado algumas senhas. Pra identificar quando. Ele era encontrado. Quando ele. Era ele espiritualmente. Aí um dia eu tô em casa. Aparece um negócio no meu olho. Peterígio. Negócio. Aí meu mentor falou assim. Se vira. Não vou ajudar. Aí vou eu correr atrás do tratamento. Descobrir o que que era. Fiz. Eu fui examinado. Era peterígio e tal. Eu falei. Caraca. Aí meu mentor falou assim. O médico falou assim. Ó. Isso aí vai crescer. E. Se você quiser. Do jeito que tava crescendo. Ele falou. Provável que vai continuar crescendo. Você vai ter que operar. Não tem outro jeito. Não existe tratamento pra isso. Peraí. O problema do jejum. É que tem umas. Umas. Umas vezes dá. O estômago não recebe muito bem. Fazendo jejum intermitente. Né. Aí. Ó só. O peterígio no meu olho. O médico falou assim. Você vai ter que operar. Se continuar crescendo assim. Do jeito que tá doendo. Vai ter que operar. Não tem jeito. Aí eu falei. Beleza. Aí aparece Chico Xavier pra mim. E fala. Assim. Eduardo. Vai lá pra. Pra Uberaba. Que eu quero fazer uma mudança na sua. Mediunidade. Eu falei. Então tá bom. Eu vou. Fui lá. Fui lá. Fiquei dois dias. Voltei pra casa. Desapareceu o negócio do meu olho. Desapareceu. Não é que tipo assim. Tem uma marca de cirurgia. Simplesmente apareceu. Já fui. Olhado depois. Pro meu oftalmo. Examinado. E não tem nada no meu olho. Você pode olhar dos dois lados. Não tem nada no meu olho. Não sabe nem que lado que teve isso. Então assim. Se essa não é a senha. O que que pode ser? Entende? A galera acha o que? Que é um papelzinho escrito? Não tem sentido. Então a gente tem que refletir sobre isso. Esses são indícios. De que o plano superior está ali presente. Entendeu? Ao fato das curas. Porque os espíritos inferiores não conseguem curar. Você acha que um espírito do mal consegue curar? Claro que não. Um espírito mais ou menos consegue curar? Óbvio que não. Nenhum espírito mais ou menos consegue curar. Tem que ser tipo assim. Um espírito que já tem autorização do plano superior pra isso. Então você faz um encontro desse. E você cura as pessoas. Não importa se o Eduardo é evoluído ou não. O que importa é. A intenção dele que quer ajudar o próximo sim. Ele vai ser. Vamos dizer assim. Auxiliado pelos espíritos superiores. É ou não é? Então assim. É importante a gente ter essa visão. É importante a gente refletir sobre isso. Que não importa. Se o cara fala assim. Ó. Chico Xavier falou comigo porque eu sou diretor da FEB. Grande porcaria. Ser diretor da FEB se não fizer o serviço direito. Ah, Chico Xavier falou comigo porque ele não tinha me passado uma senha aqui. Que eu não tenho na minha carteira. Entendeu? Isso daqui é a prova. A prova é a cura. Se você pegar um médico. No universo todo. No universo eu não sei. Mas no planeta todo. Que curar alguém com peterígio. Sem cirurgia. Aí você pode falar. Putz. Não existe. Isso não existe. Não é culpa dos médicos. É que realmente precisam de uma cirurgia. Mas o fato é que se eles fizeram isso. É porque os bons espíritos estão lá. Então era esse desabafo que eu queria fazer com vocês. E é isso aí. Sempre que vocês veem alguém falando mal de mim. Não se esqueçam de defender. Inclusive vou até pedir uma coisa para vocês. Seguidores mais raiz. Coisa e tal. Se você for lá no YouTube. Escrever. Espiritismo raiz. Inteligência limitada. Você vai ver. Não. Você escreve assim. Inteligência limitada. Eduardo. Inteligência. Limitada. Eduardo. 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 Savaga. Inteligência limitada. Eduardo. Aparece esse vídeo aqui. Esse primeiro. Esse vídeo. Ele está trazendo muitos seguidores para a gente. Porque a cada dia. 3. 4 mil visitas. No vídeo. Então está com 228 mil visitas. E muita gente está vindo para cá. Só que muita gente. Vai lá para reclamar. O que não tem problema. Cada um faz o que quer. Mas eu quero que vocês me defendam. Que vocês comentem lá. Porque isso dá mais engajamento no vídeo. Entendeu? Faz com que mais pessoas assistam. Mais pessoas sigam o canal. Então é bom isso. Então se vocês puderem fazer isso. Tem outros podcasts também. Que estão em alta. Como do Planeta Podcast. Tem outros cortes de podcasts. Também estão em alta. Mas é importante. Sempre que você vê. Você comentar. Você deixar o like. Você deixar a sua experiência. Se você fizer a sua vida espiritual. Comentar. É muito. Muito. Muito importante. É isso aí. Estão pedindo para ir no Flow. Vocês estão pedindo no Flow. Não pode pá. São basicamente os maiores que faltam. Porque esse do Snyder é grande. Mas ele é voltado para outra questão. Mas ele está ampliando agora. Tem mais de um milhão de seguidores. Vocês querem que eu vá no Flow. Não pode pá. Vai lá para os caras. E fala. Chama o Eduardo Sabal. Do Espiritismo Aís. Vai lá no perfil dos caras. Vai no perfil da equipe deles. E manda ver. Galera. Muito obrigado a vocês. Espero que vocês tenham uma boa tarde. E eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer uma meditação. Vamos aproveitar que. Hoje eu estou tão bem. Tomei até banho. Comer o cabelo. Passei champuzinho. Vamos fazer uma meditação. Vamos. Vamos lá. Todo mundo. Vamos fazer o seguinte. Pega um copo de água. Vamos fazer uma meditação. Com um copo de água. A meditação da cura. Para que vocês melhorem. Edu. Você viu o Spock. Que está falando nos seus vídeos. Sobre o advogado. Ele pode falar o que quiser. Eu posso emitir uma opinião. Sobre as pessoas. Minha opinião é essa. Alguém que cobra. Não pode ser considerado. Espírito ali. Não pode ser considerado espírita. E também. Eu não acho que ninguém. Que cobra. Está trabalhando com os bons espíritos. Se ele quiser me processar. Tomara que processe mesmo. Que eu vou catar o processo. Eu vou ficar. Na verdade assim. O que o Spock House faz. Ele processa os caras. Para os caras. Ficarem com medo. Entendeu? De falar e parar. Tipo. É um tipo. Normalmente o que ele faz é isso. Mas eu não tenho medo. Primeiro que eu tenho grana. Segundo que eu tenho um escritório de advocacia. Eu tenho meu escritório de advocacia. Ele pode me processar quando ele quiser. Não tem problema. Nem eu pago o advogado. Então. Está bom. Deixe ele processar. Dá nada. Quanto mais me processarem. Mais eu vou falar a verdade. Porque eu não estou mentindo. Não estou falando mal da pessoa. Entendeu? Eu estou falando a verdade. O cara cobra. Eu não acredito em Lênin Sensitiva. Marcia Fernandes. Vandinha. Spock House. Qual outro? Para mim. Todos esses aí. Não trabalham com espíritos do bem. Nem trabalham com espíritos superiores. Era muito mais fácil. Eu fazer o que? Eu ficar quieto. E fazer amizadezinha com eles. Porque eu ia ganhar muito mais. Porque os caras tem um monte de. De visibilidade. Mas eu vou fazer isso. Eu não. Eu vou trabalhar pela verdade. Eu posso ser processado. Eu posso ser. Perseguido. Eu posso perder visita. Perder seguidor. Mas eu não vou falar mentira. Eu não estou aqui para falar mentira. Essa é a questão. Eu estou aqui para falar a verdade. E abrir o olho das pessoas. E confrontar vagabundos. Como vários católicos. E evangélicos que cobram dinheiro. Eu falo que a Federação Espírita faz mal uso. E faz mesmo muito mal uso. Dos seus recursos. Eu falo a verdade. Não gostou? Me processa. Não gostou? Vai fazer vídeo para falar mal de mim. Pode fazer. Se o cara do Spock House quiser. Ir lá no meu Instagram. No meu YouTube. Escrever o que ele quiser. Eu não vou deletar. Eu não deleto. E não bloqueio. Ninguém no meu YouTube é deletar nem bloquear. Ninguém. É só se falar palavrão. Sabe por quê? Porque eu trabalho com a verdade. E quem trabalha com a verdade não precisa fugir. Entendeu? Eu não me importo. A pessoa pode falar o que ela quiser. Ela pode ir lá. E pode falar. Olha, eu acho que você é isso. Por causa disso. Não vou bloquear. Não vou deletar. Agora eu garanto para vocês. Garanto. Se eu for em qualquer desses perfis. Escrever assim. É um safadão. Cobra para ajudar os outros. Usa a espiritualidade para passar a perna nas pessoas. Sabe o que vai acontecer? Bloqueado. Deletado. Processado. É assim que as pessoas agem. Por quê? Porque essa é a verdade. Eles têm medo da verdade. Essa é a questão. Então eu falo abertamente porque eu não tenho trato de vidro. Eu não copo de ninguém. Não faço nada para ganhar dinheiro em cima dos outros. Não engano ninguém. Entendeu? Então assim. É complicado. Tem gente aqui falando. Não sou eu que está falando. A moça aqui está falando. Porque tem que tomar cuidado. Eu não posso acusar isso. Mas ela está falando que ela pagou a Vandinha. Pagou a consulta para a Vandinha. A Vandinha não aceitou. Não aceitou ela. Não atendeu ela. Não atendeu ela. Então assim. Eu vou falar a verdade. Se você é um espiritar raiz. Se você é verdadeiro como eu. Fica firme e forte. Nos defenda. Vai lá para cima. Sem brigar com ninguém. Óbvio. Mas defende. Conversa. Bate papo. Fala. Se o Eduardo não é assim. Porque tem gente que me chama de charlatão por causa desses caras. Os caras vão lá. Cobram 200 reais para atender alguém. Aí tem gente que vai chamando de charlatão. Pelo amor de Deus. Me chamando de charlatão. Por que eu tenho a coisa desse vagabundo? Eu não sou assim. Eu não sou. Eu não cobro para atender ninguém. Eu não sou da federação. Que faz um monte de bagunça para tudo quanto é lado. Está tentando alterar os livros do espiritismo. Então assim. Convido vocês. Convido vocês. A serem cada vez mais espíritas raízes. E realmente me defenderem. Ó. Agora eu estou lendo o que. Estou lendo os comentários. Estou gostando muito. Nós vamos ter que montar. Uma. Um grupo. De. De defesa à verdade. Entendeu? Então. Repito. Novamente. Quer chegar aí. Quer falar mal de mim. Fala a verdade. E eu não vou deletar. Ficar ameaçando que vai me processar. Ficar ameaçando que vai não sei o que. Pode processar. Não estou nem aí. Vai ser muito bom. Porque eu vou ficar mostrando meu processo para todo mundo. Não vou ficar com medo de processo. Não tenho medo mesmo. Porque eu não minto. Então assim. Eu só não falo de caras que tem menos seguidores que eu. Porque eu não vou ficar dando atenção para os caras. Então tipo. Por exemplo. Se alguém vai lá e fala mal de mim. Eu olho o Instagram do cara. O YouTube. Se o cara tem menos seguidores que eu. Eu digo cara. Por que eu vou ficar dando bola para o cara? Eu não. Deixa o cara lá. Agora se o cara tem pelo menos a mesma quantidade. Eu já acho que vale a pena falar a verdade. Eu não falo mal de ninguém. Não fico enganando ninguém. Não fico falando nada. A pretensão. Minha pretensão aqui. É defender o espiritismo. E propagar a doutrina. E ajudar as pessoas. Entendeu? Olha lá. Ana Porta Fondo. Fui nos encontros de Goiânia e de Brasília. Não paguei nada. Não pagou. E espero que tenha sido. Pelo menos atendido de forma respeitosa. Que é isso que a gente faz. Então assim. Esses vagabundos que eu falei. Eles querem saber de ganhar de grana. Então uma pessoa que chega lá e fala assim. O espírito está mandando te cobrar do zentão. Isso é falso profeta. Realmente. E eu não vou me calar. Então se você quer me processar. Processa. Processa. Vai ser ótimo. A Goria de Luz está dizendo que foi no encontro em Porto Alegre. Que foi super legal. E é isso que eu espero de vocês. Galera. Espero que vocês defendam mesmo. Que vocês sejam espíritas raízes. Que vocês continuem mantendo o foco no nosso trabalho. Divulgando. Compartilhando. E falando a verdade. Falando a verdade. E aí nossa amiga está se lembrando aqui. A Marisa está lembrando. Jesus não cobrava. E está certo? Jesus não cobrava. Você sabe. Eu vou falar a verdade para vocês. Eu tento. Sempre. Seguir o que Jesus. Peraí galera. Seguir o que Jesus está falando. Eu estou com um pigarro. Porque eu não como faz tempo. Aí o jejum intermitente começa. A me dar ácido gástrico. Eu sempre tento fazer o que Jesus faria. Óbvio que não tem como a gente fazer isso. Porque eu sou um lixo perto do dedão de Jesus. Nem da bactéria do dedão de Jesus. Mas a gente tem que tentar se basear nas coisas. Então você pega lá o Novo Testamento. Jesus atendeu a todos. Por que vocês acham que eu faço? Vocês acham que eu não tenho recurso? Claro que eu tenho grana para alugar hotel. Para fazer o que eu quiser. Mas eu não faço. Porque Jesus atendeu as pessoas. Em cima do monte. Atendi as pessoas no local. Então eu vou fazer. Claro que não é a mesma coisa. Porque eu não sou ninguém. Mas o que eu quero dizer é assim. Eu vou pegar com inspiração. Para poder atender as pessoas. Na praia. No parque. Então eu não tenho. Eu não estou preocupado. Se eu vou ter que passar sol. Se quem vai ser atendido. Nós temos que fazer assim. Porque é uma coisa que. Você não coloca. Quando começa a colocar. Coisa complicada. E envolver dinheiro no meio. É errado. Entendeu? É errado. Então assim. Eu sou contra esse tipo de situação. Esse negócio de palestra cobrada. Congresso cobrado. Isso é uma vergonha. Isso não faz parte do espiritismo. Isso não é espiritismo. Você ficar colocando. Informações. Que precisam ser pagas. Como os atendimentos. Que a gente já falou aqui. Spock House. Pós. Ivandinha. Lênia. Lênia sensitiva. Marcia Fernandes. Que vende spray. Para tirar espírito da privada. Que é um absurdo. Um ridículo. Então todos esses daí. Eu sou contra. E acabou. E pode me processar. Eu quero que se dane. Tá? Adoro. Vou adorar se me processarem. E é o seguinte. Eu faço o melhor exemplo. Que eu aprendi com Jesus. Né? Jesus fala para os apóstolos assim. Vocês vão sair por aí. Vocês vão atender as pessoas. Você vai tirar os obsessores. Você vai curar as pessoas. E você não vai pegar nada. Ele fala assim. Não leve nada no bolso. Não aceite nada de ninguém. É você e você. Entendeu? Você não tem que aceitar grana. Não tem que aceitar nada. E é isso que tem que ser feito. Então assim. Precisamos urgente defender os valores corretos. E os valores corretos é. Não cobrar grana de ninguém. Ah, mas não tem dinheiro. Não faz então. Arruma outro trabalho, velho. Ah, mas eu preciso sustentar. Arruma outro trabalho. Cobrar 300, 200 reais. Para atender 15 minutos a pessoa. Não é característica de quem precisa se sustentar. É característica de quem está ganhando grana. Eu acho o seguinte. Eu até penso em fazer isso. Criar um portal. Com atendimentos assim. De tarô. Essas coisas. Que eu não. Não é muito no meu objetivo. Mas assim. Cobrar bem barato. E usar os recursos para ajudar a caridade. Entendeu? Mas é isso. Beleza. A pessoa joga o tarô na casa dela. Ela vai cobrar. Eu acho errado. Ela vai aceitar a doação. Beleza. Aceita a doação. Jogou o tarô. Aceita a doação. Quem puder doar, doa. Quem puder doar, não doa. Lá no Evangelho Segundo Espiritismo. Né? No capítulo 26. Ele fala lá. Que a mediunidade é gratuita. Que você não pode cobrar. Você não pode cobrar. Tá? Estou até dando risada que eu falei 200 reais. Falando que eles cobram dos 600 para cima. São os mercenários. O caramba. Mercenários. Então assim. Você não pode classificar uma pessoa. Você recebe a boa informação porque tem dinheiro. Você não. Isso não está certo. Isso não é bom. Isso não é correto. Tá? O que eu acho do Daniel Mastral. Para falar a verdade. Eu não tenho muita opinião formada sobre ele. Eu até cheguei a conversar com ele. Chamei ele para fazer uma live. Ele aceitou. Mas eu não sei. Não sei se ele cobre. Não sei o que ele faz. Até falei para ele. Vamos fazer um canal. A gente pode engalhar recursos. Para poder fazer doação. Essa era a minha ideia. Ele falou para mim que não estava interessado em nada. Em recursos financeiros. Ótimo. É um bom sinal. Mas eu não sei ele para falar exatamente. Encontrar um cachorro branco durante os dobramentos. Tem algum significado? Tem. Os cachorros servem para o plano espiritual. Por exemplo. Tem um cachorrão. Na verdade não é um cachorro. É um leão. Que faz parte dos espíritos que cuidam de mim. E ele fica por aí. Só porque. Porque o obsessor que vai chegar perto. Não é um leão. Nenhum obsessor vai chegar. Ele é gigante. Branco. Então na verdade ele é um espírito. Ele usa essa fisionomia para poder afastar os obsessores. Então é isso. Paguei 150 no tratamento. Paguei 10 mil. Outro dia a mulher veio falar para ela. Falou aí. Que ela foi na lei de assistiva. Pedir para que. Eu não sei se isso é verdade. Mas parece que é. As pessoas disseram que é verdade. Que a lei de assistiva foi pedir. Foi pedir para desbloquear os caminhos financeiros da mulher. A mulher cobrou 2 mil reais. Ó. Para desbloquear o seu caminho financeiro. Você me deposita 2 mil reais. Que ó. Meu caminho. Quer dizer. O seu caminho financeiro está desbloqueado. Pelo amor de Deus. É uma vergonha isso. Uma vergonha. Os caras pegarem a espiritualidade. E fazerem essa bagunça. E colocar em preço. São os caras de pau. Então eu falo a verdade mesmo. E não adianta me ameaçar. E me ameaçam. Eu não estou falando só caso. Eu estou falando porque realmente. Os caras me ameaçam. Falaram que vai me processar. Eu sei o que. Eu estou louco para quem me processa. Porque se me processar. Eu vou poder pegar o processo. E ficar esfregando. E falando todo dia. Eu não tenho medo não. De essas porcaria. Eu estou nem aí para isso. Entendeu? Então assim. São pilatas mesmo. E acabou. Essa é a verdade. Eu não tenho tralho de vidro. Então vocês. Se eles quiserem. Se a Marcia Fernandes. Se a Arena Insensitiva. Se todos esses daí. Quiserem. Os Pock House. Quiser ir lá no meu canal. Escrever uma mensagem. Não vai ser deletado. Nem bloqueado. Vai poder escrever o que quiser. E eu não vou deletar. Nem bloqueado. Na verdade ninguém. Haters. São super bem vindos. No meu canal. Eu adoro. Eu amo os haters. Ninguém vai ser. Só se falar palavrão. Se falou palavrão. Aí não tem condições. Se não falar palavrão. E nem agredir. Pode falar o que quiser. Pode até me zoar. Que tem problema. Falar que eu tenho cara de trouxa. Nem digo. Acho ótimo. Pode falar o que quiser. Galera. É isso aí que eu queria falar para vocês. Falar para vocês. Que essas provas. Que eu mostrei aqui. Das curas. São na minha concepção. A prova de que os bons espíritos. Estão comigo. Senão não é possível. Eu não preciso ser evoluído. Para estar comparado para os bons espíritos. É verdade? É ou não é? Então é isso que eu acho. Então é isso. Vamos terminar nossa live. Está com 626 pessoas. Ao vivo. Graças a Deus. Maravilhoso trabalho. Queria pedir para vocês ficarem muito de olho. E sempre seguirem o nosso conteúdo. Eu vou começar a fazer. Você acha que eu devo fazer live todo dia? Se eu fizer live todo dia. Vocês assistem. Se vocês pararem que sim. Eu vou fazer um esforço para eles. Dá sim aí. Se você vai assistir. Dá sim. E assim. É isso. É isso galerinha. É isso. Não tem mais o que falar. Live todos os dias. Se inscreve no YouTube. Compartilha na flechinha. Eu vou indo. E amanhã eu vou fazer mais uma live. Se mais de 100 pessoas escrever sim. Eu vou escrever mais uma live. Beleza? Faltou mais aí. Valeu galerinha. Oh. E outra coisa. Estão falando do horário. As vezes eu não faço no horário que precisa. Mas está sempre disponível. Eu deixo pelo menos um tempo. Não. Eu sempre deixo as lives disponíveis. Mas as vezes eu tiro lá da grade. Mas tipo 3, 4, 5 dias depois. Que meu assistente vai tirar da grade. Porque fica. Sempre fica na grade. Normal. Tá bom? Valeu galerinha. Muito obrigado. Já bateu sim. Já vou fazer sim. Fiquem tranquilos. Tá? Obrigado. E até a próxima. Eu tenho...